Ligou Chito, Chito, Chito Essa é a que mamam as duas Cernela Chito acalmou mais? Chito? É Quero ir, mas já não estou achando aqui Não sei Ponta do seu nariz É a tecnologia do preguinho Imagina a chita Não, na chifrudinha, né? Ah, tá Ah, tá Aquela bezerrinha que você falou com o cara todo Acabou de criar Aí tem duas mamando numa vaca só Essa vaca aqui é filha de quem? Cê sabe, lembra? Ah, essa é do Lulu Ah, do Lulu, né? Ah, do Lulu Eu sei como é que é Ué Escorrer ganhou A barbatana dela É um perigo E o chifre? Bobajinha de nada, né? Se ficar nas costelas Nem dá pra atravessar o outro lado, dá Dá uma limpada Aí pessoal A vaca tá amamentando dois bezerros ao mesmo tempo Um de cá e um de lá Pois é, mas e o coice? E o coice? Passar atrás do pé dela aqui Ela não dá coice, não? Né, comadre? Pode passar atrás do C? Você deixa? Tô perguntando ela Não respondeu, não, sabe? Comadre, os pezinhos da senhora Só não dá coice em mim, não, né? Ah, eu vou virando Ela vira junto Ô, comadre É pra senhora ficar quieta Epa Oi, dona Chita Tudo bem com a senhora? A Chita carmou um bocado, né, homi? Fala o nome dela É dona Eufrosina Eufrosina? É Ah, dona Eufrosina Ah, eu vou virando, homi Ela virou Eu viro de cá, ela viro de lá Tá com ciúme da criança Eu acho que também Tá com ciúme da criança, hein? Chita, chita Ei, chitona, hein? E a fez, Lomim? Pagode Ah, é? Dançou? Pagode Mas ela não gostava de furrupa, rapaz Pagode Dançou, pagode? Pagode 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 Ah, sei É Costuma dar só um pagodezinho, né? Rapaz Eu não sei o que que é, mas Tem uns mosquitinho que tá comendo as minhas pernas Ô, bicho do cão Ai, 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 ai Será que é do Arquim? É o Arquim de ontem É o tal do Alquimim Aí você não tira leite dessa aqui não, né, Lomim? Dessa aqui você não tira leite não Só deixa pros bezerros Pra as crianças, é Criança e esperança Essa aqui nem é ordenhada, não Ela O leite é todo pras crianças, né, 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 comadre É o Frozino, né? Ai Cabeçada É, o veinho já Já conhece o veinho O sítio estava fechado pra reforma Estava fechado pra reforma, é Por isso que Demorou pra fazer O nhanismo Como é que é o nome dela? Eufrosina? Ah, Dona Eufrosina Mano Eufrosina Tá dando uma massa Criança Eu queria matar Chifrelina Chifrelina? É Porque tinha chifranésia, né? Chifranésia foi-se Dançou pagode Chifrelina 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 Nossa Chega a fazer barulho Ah, é É, só pra fazer vídeo Não Funciona Funciona Ele até tem um Eu nem sei o número Ninguém tem um número, não É só mesmo pra É que eu criei uma segunda conta no Instagram Já tá lá no Paraguai A linha dele Ah, tá A linha dele já virou barbante Lá no fundo do baú Vai mamar a criança É pra criança mamar, né? É Aí a criança mamar mais Contente As vacas mudou tudo, Lão Mudou tudo É, um ano e pouco Muda Essa aí era bezerrinha Que você filmou É, era bezerra, né? Agora tá tudo vaca Com Com filhote e tudo Essa aqui eu não lembro dela mesmo, não Essa aqui tá dando mamar os dois bezerros Com filhote e tudo Quietinho aí com o Mário Só tô querendo ver se eu fui mamar É, é fio e enteado, né? É É, um é fio e o outro é enteado Mas ela já tem cheiro de leite É Ah é, virou fio já É mãe de leite Fio de criação Não botei não Negócio de Enes não é comigo Não, pai Quem falou isso com você? Nunca, nunca gostei Só do meu Você é besta, compadre Aí, pessoal, se inscreva no canal Curte, comente, compartilhe Conheça todos os meus canais Em www.youtube.vix.br Vai lá, se inscreva em todos Curte, comente, compartilhe Clica no sininho Para poder ativar as notificações É, o sítio em reforma Reformou tudo, né, compadre? Até as vacas, agora é vaca nova É, vaca nova É porque eu passei uma temporada sem vim, né E agora, compadre Mudou a ordem, né, compadre? Tem que Tudo da Espanha? Espanha é tudo, né? Se você deixar a Espanha É, veio tudo da Espanha, gente É tudo coisa nova aí, coisa fina Veio tudo da Espanha Né, compadre? É isso aí, galera Tchau, obrigado Tchau, tchau Tchau Tchau